Roberto Graege, boa tarde Lauriane, vim aqui fazer esse vídeo para mostrar meu pequeno negócio que estou iniciando, meu nome é Lívia, moro na cidade de Alcântara, vim mostrar meu negócio que estou iniciando agora, comecei com a pedra de bobões e agora comprei uns biscoitos, umas coisinhas para complementar, segui a dica da Lauriane com as prateleiras, é um guarda-roupa velho que eu tinha em casa e não tive condição ainda de comprar uma nova e fiz a prateleira de guarda-roupa e também umas coisinhas aqui que você possa ver, quero participar da promoção, Roberto, quero que você veja meu vídeo e quero ganhar para complementar o meu negócio melhor, é um sonho que sempre tive e quero ganhar a promoção, obrigado Roberto, Lauriane, espero que vocês me ajudem.